Ui ui ui, que maravilha, mina você não anda, você desfila, você não nasceu, você que é o do céu Ui 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 Bundinha, bundinha, empinada, empinada, cabelo, cabelo, de sereia, de sereia Pele, pele, de pantera, de pantera, beijo, beijo, de sereia Ui ui ui, princesa, ui ui ui, maravilhosa Ui ui ui, princesa, ui ui ui, maravilhosa Para, 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 para Ui ui ui, ô, petróleo tá acabando Gasolina vai faltar Mas eu, estou me preparando Mandioca pra você, eu vou plantar Ô, petróleo tá acabando Gasolina vai faltar Mas eu, estou me preparando Mandioca pra você, eu vou plantar A minha, minha, mandioca, toca A minha mandioca, eu vou plantar A minha, minha, mandioca, toca A minha mandioca, eu vou plantar Cachorra, ui 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 Gasola, ui 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 Cachorra, ui 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 Gasola, ui 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 Aê, 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 agora ficou legal Bundinha, bundinha, empinada, empinada Cabelo, cabelo de sereia, pele, pele de pantera Beijo, beijo de cereja, e cereja Ui ui ui, princesa, ui ui ui, maravilhosa Para, 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 para Ui 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 u